Estrada lotada de caminhões, todos carregados e em movimento. A polícia militar desfez vários dos 50 bloqueios em rodovias estaduais de Goiás. Depois que o comboio passou, a estrada que dá acesso ao sudeste de Goiás foi totalmente liberada ao tráfico de caminhões. Eles estão passando livremente. As empresas que não estejam conseguindo trafegar pelas rodovias de Goiás. Com caminhões cheios ou vazios, podem pedir escolta da segurança pública estadual. Pela internet ou por telefone. Essa fila de caminhões tanque vem de Anápolis, a 50 quilômetros de Goiânia. Protegidos por várias viaturas da PM. Vão ser carregados na central de distribuição da Petrobras, em Senador Canedo, região metropolitana da capital. Alívio para Roberto, dono de cinco postos, três deles sem uma gota de combustível. Agora o problema é levar para o interior, que está difícil também. Equipes do exército também escoltaram cargas de remédios de São Paulo até Goiânia. Mesmo estando com a carga, ainda há dificuldades para fazer com que a mercadoria chegue até o cliente. Entrega urbana não estamos conseguindo fazer. Entregas para o interior do estado nós não estamos conseguindo fazer. E aí